Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra você que não me conhece, eu me chamo Jefferson Luan E hoje, vou mostrar pra você como é o Corolla E alguns acessórios que há nele, ok? Se você quer saber quais motivos pra você ter um Corolla, cara Fica até o final, ok? Porque vai ser bem da hora esse vídeo Então já deixe seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative o sininho aí pra nós Pra você não perder nenhum vídeo meu, ok? Então só bora e partiu Bota o videozinho aí de tudo Tchau Pessoal, como vocês viram aí, tem esse farol aí, né? Com ultra-led que nós instalamos nele Muito da hora O motor, pessoal, desse carro, ele é 2.0 Esse aqui é um modelo cheio Entendeu? Há muitos outros modelos Como GLI, XRS E outros, entendeu? E galera Aqui temos também Um kit multimídia Que é muito da hora Temos a... Abre e abre a porta Ligam as luzes Da interna Entendeu? Temos esse multimídia Muito top Muito da hora mesmo Entendeu? O ar-condicionado dele Gela bastante Ai, ai Temos aqui também Computador de bordo Que vocês estão vendo lá Vou dar uma ligadinha pra vocês Vou pegar a chave aqui Peguei a chave aqui Vou dar uma ligadinha pra vocês verem Vou botar a porta Pra desativar aquela... Aquele bordo Vou gerar a chave É o colômbio que é bem-vindo, né? Pra quem não sabe Estamos aqui Esse câmbio CVT Como vocês estão vendo Esse câmbio CVT Cara Esse carro aqui É muito completo Muito espaçoso Muito mesmo Vocês não estão entendendo Eu vou lá atrás Pra vocês verem Olha como vocês estão vendo aqui Temos o... Esse carro aqui, galera Fica atrás do XRS Que é o mais completão De todos, entendeu? Esse aqui é um modulo cheio Esse aqui fica atrás só do XRS E é muito completo, entendeu? Temos aqui Vidro elétrico Aqui atrás também O modelo é muito espaçoso Aqui tá um pouco em sujo, galera Mas dá nada não Muito espaçoso Muito mesmo Pra viajar Pra viajar Pra viajar Esse aqui, cara Vocês estão entendendo Muito Mas é muito top Mas é muito top Nossa, cara Esse banco de couro Aqui Meio branco Eu falo que esse banco aqui Ele é bege, entendeu? Mas ele não é especificamente bege Entendeu, galera? Pois é Pois é Esse é o carro E temos aqui O reloginho 6 horas e 73 minutos E também Um acessório Que colocamos nele, pessoal Vou desligar E também Um acessório Que colocamos nele Foi esses LEDs Aqui Tá aqui tampando a placa Esses LEDs, pessoal Vocês estão vendo Entendeu? Cara, esse LED aqui Quando você freia Eles Tipo Quando você dá certo Eu vou ligar certo Pra vocês verem direitinho Cara É muito da hora mesmo Quando dá certo pra esse lado aqui Vai só um lado Vai daquele meio pra cá Entendeu? Aí vai quando vai do outro lado É a mesma forma Quando o freio também Ele dá duas piscadinhas E para, cara Muito Muito da hora Muito top Esse é um acessório Que colocamos nele Ficou em torno de 120 reais Vou estar deixando na descrição Pra quem quer comprar aí Beleza? Quem quiser colocar no seu carro E Esses LEDs aqui, galera A gente colocou lá na Juni Santa de Novembro Entendeu? Vou deixar aqui O Instagram deles aqui Um link Se você quiser Perguntar pra eles Quanto fica a instalação Vocês fazem o orçamento Direitinho Beleza? Também nos fizemos nesse carro, galera Vitrificação É pra proteger a pintura E também há muitos outros benefícios Que se você quiser saber Procura lá na Juni Que eles vão explicar Direitinho pra vocês Ok? Então, galera Esse é o carro Esse é o Corolla Carro muito completo Ótimo pra viagem Que, cara Senão vai se arrepender Caso você Compre um Entendeu? Eu deixei esse vídeo Pra você E esses são E também há Airbags Aqui na frente Ali No volante E nas laterais Que é aqui Banco traseiro Também Ele tem airbag Aqui atrás Para passageiro Entendeu? Ou seja, cara É um carro muito Confortável E seguro Entendeu? Muito da hora mesmo E A economia, cara Dele para Na estrada Ele pode fazer até 12km Por litro Entendeu? Na cidade Ele faz em torno de 7 7,5 Mas na estrada Ele faz em torno de 12 12,5 Entendeu? Ou seja Ele é um carro Não muito gastador E Também É um carro que Muito econômico Mas mesmo assim É um carro bem Bem da hora Entendeu? E aí galera Como vocês viram aí Esse aí é o carro Beleza? É Vocês viram aí E esses foram O motivo, mano Cara Esse carro Cara É um carro bem da hora Entendeu? O carro do meu pai E Quando eu ando Com ele Você não tá entendendo Com o meu pai Claro, né? Eu não vou dirigir ainda Sou novo, né? Tenho 14 anos Mas É isso, mano É um carro bem completo Bem da hora Não é muito econômico Mas é econômico E tem nele também Um modo, cara Que se chama esporte Cara Caso você queira dar uma corridinha Um Uns acelerados Você clica lá Pra fazer uma atrapassagem Também, entendeu? Clica lá E dá uma Acelerada Que modelo Pois é, galera Esse aí foi o vídeo Desse carro Entendeu? É Se me seguindo lá, mano Você vai Tipo, vai ficar informado Que dia que sai vídeo Entendeu? Vai me acompanhar, hein Tá ligado? Então Me segue lá Dá uma força lá pra nós Também segue lá, mano A Junior Autossom Que fez a instalação Dos LEDs aí pra nós Nós fizemos também A vitrificação No carro Eles também fazem Altas coisas Pintura de roda Tudo que você imaginar lá De automotivo Eles fazem, entendeu? Pois é, galera E se vocês têm alguma dúvida Me perguntem aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês Tranquilo? Aí pode perguntar aí Que eu vou estar respondendo vocês E Posso esquecer também Me segue lá no Instagram Vamos bater esses dois Que rapidão Dois meus seguidores Lá no Instagram Se você Não me segue lá Vou deixar aqui na descrição Aqui Pra você me seguir lá Tranquilo? Aí eu vou deixar aqui também O Instagram deles O link, beleza? Cliquei no link Você vai ser direcionado Ao Instagram deles Caso você queira fazer Alguma coisa no seu carro Pergunta lá No WhatsApp Porque lá Instagram já tem um número Ok? Você vai ser direcionado Lá pro WhatsApp deles Então Segue eles lá Caso você queira fazer alguma coisa E é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado aí Por ter assistido até agora Ok? Então já deixa o seu like Se você não deixou Beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ative o sininho Pra receber todos os meus vídeos Tranquilo? E foi isso Valeu E fui E aí E aí E aí